E aí galera, vou finalizando mais um Cerezão por aqui, fica por aqui as vozes do DJ Wagner, restaurante Fazendim, estado do Tocantins, aqui localizado no KM 514 PR 153, aí galera, um abraço meus fãs, meus trutas, meus chegados, toda a galera que curte o Cerezão do DJ Wagner aí, falou galera, um abraço, migão, meio do ano estamos aí com mais um Super Cerezão pra galera, aí o Malpese Ritz Parude, atendendo a pedido do meu amigo garotão que deu essa ideia aí, aí a última música pra finalizar, é o Cerezão Manipulado Dance, TKS, TKS galera, DJ Wagner por aqui, o próprio original aí, É mais ou menos assim, é mais ou menos assim DJ, solta o som Como eu disse antes, um abraço aí a galera dos barracão de zinco, guanelheiros, barriga de aço, galera que puxa o pé rachado também, aí a galera que puxa o travesseiro do presidiário aí, o cimento né, Um abraço aí galera, galera da câmara fria, enfim, todos vocês que percorram 153, A rodovia mais espadalada do globo terrestre aí, Que passa aqui no restaurante Fazedinha, e dá um alô, dá um vídeo no DJ Wagner, TKS galera, É nóis, é nóis, é nóis aí, Oitava região do Tocantins, Entra no Orkut que vocês veem o próprio original aqui, Wagner, underline, no caos, ArrobaHotMe.com Telefone 63, 92, 29, 55, 91, DJ Wagner por aqui, representando aí as oitavas do Tocantins, Aí um abraço também a galera de Anápolis, galera que traz a verdura pra cá, Se não fosse os verdureiros, quem seria dessa galera por aqui? Galera que traz o repolho, o tomate, o resto dos leriato aí, Um abraço aí galera, um abraço aí galera, É nóis, é nóis, é nóis, é nóis envolvido no mundo, É nada que vou falar, eu vou falar, No mundo criminológico aí, pronto, valeu! A minha vontade, eu tinha vontade de decifrar o nome da galera aí, Mas eu não posso, se eu for falar o nome do meu chegado, Vai ter que fazer dois MP3, E às vezes eu posso esquecer de algum, Ele vai pegar na partida comigo, vai ficar bravo, Então eu deixo assim, um abraço em toda a galera aí, Que percorra o 153, pronto, valeu! Ah, não tem preguiça? É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, Aí fica assim, eu fico por aqui, já são 5 e 27 da manhã, Agora em amanhã, mais um novo dia, mais um belo e lindo dia aí, E o DJ vai descansar mais um pouquinho, Um abraço aí galera, É nóis envolvida aí no mundo da Tency Music, da música eletrônica aí, O que é isso? O que é isso? Aí como diz aquele velho ditado que todo mundo fala Tudo bom!